Bom dia, tudo bem? Hoje eu vim na Figueira da Foz, é porque eu fui ver um apartamento pra uma cliente minha E olha, eu estou apaixonada por esse lugar, ou lugar lindo Olha, tem esse calçadão aqui, tem Lidl, muito bonito Vi também que tem algumas indústrias, né, ó, parcelaria, restaurante, tem comércio, sabe, tipo hotel O pessoal procurou emprego, tem até cimetré Tem aqui essa, é a orla que fala? Vocês falam que é orla? Tem essa, esse calçadão aqui Estou apaixonada por esse lugar aqui, gente Partiu a Figueira da Foz Tem tudo, ó, bem centralizado, ali tem um parquinho pras crianças Salve meu povo E aí eu quero te mostrar o seguinte A gente tá aqui, ó Você quer ir em qual ali, Tetê? Ah, você cai no navio Eu caí no navio Na moto? Ah, acabou Agora chegou a vez deles Olha que da hora aqui Ali é bem a praia, tem uma pista de skate aqui Aê Olha o terceiro Aê Uhul Uhul Olha a cara de quem está gostando Olha lá, o terceiro O terceiro está com uma cara de sede Olha lá Olha, o terceiro É o que é, filho? É a minha mão Tá caindo aí, Giovana? Shopão aqui, ó Shopping gigantão, ó Foz Plaza Supermercado Audi Campão de futebol muito louco Grandão ali, olha Continente, Lidl, McDonald's Tem circo, um monte de negócio desses Milhões de circo Tanta coisa, tanta coisa Que tem até uma estátua aleatória aqui Com os bracinhos pra trás Parecendo o Toma Shelby Olha o bracinho ali pra trás Deixa eu ver Não, não Brasileira do Caraças Olha os livros Um excelente apartamento Supermercado Audi que é bem pertinho da casa do cliente Dá pra ver aqui, ó O GPS E a localidade que De arrumei a casa do cliente Primeira vez que eu como perna de pau verde Do esporte Lucas que adora o Palmeiras Veio pro esporte O que que você falou? Só não tem mundial Palmeiras é legal, só não tem mundial Delícia esse cafezinho que nós paramos aqui na Figueira da Foz O cafezinho Acho que a gente tá Esse treinozinho aqui, gente, ó Hum, sério Não viu nada demais Nossa Mal gostoso o bagulho Lucas disse que não viu nada demais Tem peixe, né, né, Lê? Com esse gostosão ali, ó De companhia É pecado comer com boné É prato de restaurante Ó o pratão bonito Ó o pratão bonito, ó O que que você acha, Mã? Eu acho que ele tá com os dentinhos a mais, ó Tá cheio de cálcio, ó Ó o tanto de dente Ó o tanto Tá, curta, literalmente Não mesmo Será que é o tantão de dente? Um monte de dentinho Olha ali Vem com cabeça e tudo Eu não tinha visto que tinha cabeça aqui, ó Olha lá, ó Olha o olhinho dele, ele esbugalhado Olha o olhinho esbugalhado Vou comer esse olho dele só de ar E aí, Teteu O que 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 você vai comer? Tô comendo batata Batata frita Aí agora eu tive que ligar pro Lucas Pra poder ligar pra ela Pra dizer que eu tô aqui Pra ela me encontrar aqui Porque eu não tenho o número dela nesse celular Até o Lucas ligar Eu vou ficar nesse cafezinho aqui Ó, enquanto eu espero ela Vou comer esse bolinho Vim pra Pumbau Conhecer essa mulher maravilhosa Olha Que bicha bonita E ó, ali a volte mais conhecida de Pumbau E ela é o motivo de vocês terem querendo vir pra Leria Eu já falei pra você Para de falar de Leria Manda um pouco lá pra Chamusca Manda um pouco pra Chamusca Valentejo E é isso, gente O encontro aconteceu Maravilhosa Super gente boa Do jeitinho que vocês vê no vídeo mesmo Muito, muito, muito gente boa Tô adorando Tamo aqui tomando o nosso cafezinho De boa Cafézinho pra esquentar E o Rodolfo? O Rodolfo tá trabalhando Ah, o Lucas queria conhecer ele Eu falei, não Eu que vou conhecer a Heloísa Só todo dia Só as mulheres hoje É, só as mulheres Agora nós tá aqui fazendo os carros parar Porque a gente não é obrigado a nada Isso aqui eu tenho certeza que vocês não conhecem Porque a Heloísa não mostra nada disso pra vocês, gente No canal dela não tem nada sobre Pumbau Olha lá A maior influenciadora do povo Dos meus clientes Querem vir pra cá Ô, senhor amado Agora onde você vai me levar pra conhecer mesmo Da novela? Eu sei Ai, como é o novo negócio O Correto Ah, é o Correto Aqui é, é o Correto o nome? É o Correto É o Correto Parece um carrossel Nossa, parece que eu tô dentro do seu vídeo Sério, gente Tô representando vocês todos aqui E olha como o céu tá lindo hoje É, pior que é, nossa E agora nós vamos fazer uma live É lenta saber Vou abrir já é Ó, vamos fazer uma live Vou perguntar pra ela sobre Só que não fala muita coisa boa daqui não Se o povo vai querer Tudo quer Só um pouquinho Não, não, senta Parece bem top E eu que dormi com maquiagem ontem Só cheguei e capotei Bom, esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa seu like Sério, não esquece Se inscreve aqui no canal Me segue no Instagram Que é Suelita Assis E se você não sabe o que comentar Mas gostaria de me ajudar A apoiar no canal Escreve assim Suelita, levanta E vai lavar essa cara Porque tá demais Escreve qualquer coisa que você quiser Qualquer coisa Você escreve aí embaixo Vai ser ótimo Pra ajudar a engajar meu canal E pronto Às vezes você não sabe o que fazer Porque eu, igual eu Às vezes eu assisto vídeos dos outros Eu queria comentar alguma coisa Mas eu não sei o que comentar Agora se a pessoa falar pra mim O que que eu comento Eu comento Não tem problema não Então você pode comentar O que você quiser Pode comentar Levanta Vai lavar esse rosto Que tá precisando Desde onde vai agilizar essa vida Bom, pois é isso Vou parar de conversa fiada Deixar você aí Seguir seu dia Muito obrigada Por ter assistido até aqui Lembrando que todos os dias Tem vídeo aqui Então amanhã pode vir aqui Não fique morrendo não Que amanhã eu tô aqui de novo Tá bom? Um beijo E até amanhã